Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre filosofia política. Vamos filosofar na política. O que é filosofia política? Quando eu pergunto para os meus alunos sobre o que é política, muitos respondem corrupção, roubo, mentira, engano. Outros têm aquela ideia de que política é eleições, candidatos, partidos. Bom, na realidade, essa ideia de política é uma ideia que parte do senso comum, do cotidiano, do pensamento que as pessoas acostumaram a desenvolver a partir das suas experiências. Porém, a filosofia, ela busca entender as coisas, a causa, a essência das coisas. Sendo assim, a filosofia, já na antiguidade, tratava muito das questões políticas, entendendo qual seria a melhor forma de governo, qual seria a sociedade adequada, a república, como deveriam se portar os governantes. Por isso, a tradição filosófica, ela tem como um dos campos importantes a filosofia política, que seria um campo da filosofia que estudaria a política, não a partir de ideologias, de sentimentos, de desejos, mas sim pelo crivo da razão. Platão foi um dos principais filósofos da antiguidade que tratou sobre a questão política. Ele entendeu que antes de se envolver com a política, que era um desejo pessoal, ele foi estudar, foi aprender, foi compreender a política dentro das suas teorias. A partir de um entendimento, ele vai ter uma vivência política, uma vivência não muito agradável, uma vivência frustrante. Ao retornar dessas atividades políticas, ele vai escrever uma obra importante, a república, no qual ele vai estabelecer qual deveria ser a norma estabelecida para uma cidade perfeita. Não somente Platão, mas outros filósofos da antiguidade, como Aristóteles e o próprio Sócrates, trataram sobre a cidade perfeita, como deveria ser a postura dos governantes, a organização. Porém, era importante destacar que dentro do princípio de política, eles tinham como objetivo a busca pelo bem de todos. A política estava sendo pautada dentro desse prisma, e nós deveríamos refletir numa melhor ideologia, no melhor sistema político, que objetivasse o bem de todos, e não o bem particular. Já na modernidade, nós vamos ter aqui uma mudança do pensamento político. Essa ideia de bem para todos, uma ideia muito romantizada, ela vai cair em descrédito, e vai surgir, através desse importante filósofo político, Maquiavel, a ideia de que a política é importante para a obtenção do poder. Nós vamos entrar aqui numa nova fase, a fase do qual a política busca o poder. Precisamos articular bem politicamente para perpetuarmos no poder. Apesar desse conceito ser um conceito contrário ao conceito político da antiguidade, É esse conceito que está vigente hoje, nos nossos dias. É esse pensamento no qual, através de uma boa política, nós conseguimos exercer os nossos desejos e as nossas intenções. É importante nós destacarmos que a política não é algo agradável a todos. É natural que muitos desprezem a política e que não gostem desse assunto. Porém, todos nós precisamos entender que gostando ou não gostando da política, é importante nós entendermos e compreendermos a nossa realidade. Não com aquela ideia fantasiosa que vamos transformar o mundo ou vamos criar uma cidade perfeita. Isso não existe. Essas ideologias que tentam dizer que é possível acabar com a desigualdade social, trazer justiça plena sobre a Terra, essas ideologias passam de um crivo da razão. Não foi testado e comprovado em nenhuma sociedade, porque existem outras implicações. A natureza humana é corrupta e ela não vai se adequar ao sistema perfeito no qual todos vão possuir as mesmas coisas e os mesmos direitos. Não. Porém, é importante nós entendermos o pensamento político para compreendermos a realidade do qual nós estamos vivendo. Entender a política faz entendermos o cenário que está ao nosso redor e nos torna mais humanos e não alienados diante de tantas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, é importante nós continuarmos refletindo sobre a filosofia política. Pessoal, obrigado por me acompanhar até aqui. Peço que não deixem de deixar o seu like aí para ajudar o nosso canal. Também se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não estar perdendo nenhum conteúdo que nós estamos compartilhando. Tá bom? Muito obrigado e aguardo vocês até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.